Olá, bom dia pra você. Hoje é segunda-feira, 23 de setembro. Veja agora os destaques desta edição do Brasil em Dia. Presidente Jair Bolsonaro está a caminho de Nova Iorque, onde participa amanhã da Assembleia Geral da ONU. Estamos na primavera e junto com ela, um evento que promete muitas atrações. É a primavera dos museus. E veja também, a Amazônia terá um novo fundo internacional de investimentos. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro está a caminho de Nova Iorque, nos Estados Unidos, para fazer o discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. A nossa equipe já está lá, vamos falar ao vivo então com a repórter Daniele Popov. Dani, bom dia pra você. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, eu estou em frente aqui ao hotel onde vai ficar o presidente Jair Bolsonaro. Agora são 8 horas e 46 minutos, portanto nós estamos uma hora atrás de vocês aí no Brasil e ontem, Renata, foi atualizado o horário que o presidente vai chegar aqui ao hotel. Vai ser por volta de 3 horas e 40 minutos da tarde de hoje. Já chegaram por aqui a Nova Iorque os ministros do meio ambiente, Ricardo Salles, da saúde, Luiz Henrique Mandetta e também das relações exteriores, Ernesto Araújo. E na comitiva do presidente também vem o ministro-chefe do gabinete de segurança institucional, Augusto Heleno, os presidentes das comissões de relações exteriores da Câmara e do Senado e a primeira-dama. Olha, o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, quando chegou, ele falou sobre um novo fundo de investimentos para a Amazônia, para proteção e investimento na Amazônia. Vamos ouvir. O fundo que o Banco Interamericano de Desenvolvimento está estruturando com o governo brasileiro, inclusive com a ajuda do BNDES, é um fundo que vai captar recursos não só de entes governamentais, mas também do setor privado, empresas e corporações, dando a sua contribuição para que nós desenvolvamos no Brasil a agenda de bioeconomia, ligada a toda a parte de pesquisa, para o cosmético, para a parte de farmacêutica, toda a indústria ligada com aquele potencial da Amazônia, a tão prometida agenda da bioeconomia e que outros não souberam colocar de pé no passado. O Brasil tem muita coisa para mostrar na Assembleia da ONU. Nós somos o país mais sustentável, com grandes práticas e o que nós vamos mostrar é não só aquilo que nós já temos feito, mas também tudo aquilo que nós podemos fazer. E parte daquilo que nós podemos fazer, dentro do Acordo de Paris que o Brasil se manteve, é dizer aos países desenvolvidos, aqueles que têm mais recursos e que prometeram por ocasião do Acordo de Paris que dariam, a partir do ano que vem, 100 bilhões de dólares para os países em desenvolvimento, e dentre eles o Brasil, o principal deles, porque tem a maior floresta e o maior acervo de ativos ambientais, eles dariam 100 bilhões de dólares por ano para que nós puséssemos essa agenda de pé. E essa é uma mensagem de demonstrar justamente como nós vamos colocar essa agenda de pé e cobrar a colocação desses recursos. Bem, Renata, eu acho que vale a gente mostrar aqui na frente do hotel que já está tudo bloqueado, o trânsito para veículos e até para pedestres. Só pessoas autorizadas e que podem entrar aqui em frente ao hotel onde o presidente vai chegar. Essa determinação é do Serviço Secreto Americano, portanto nós também não podemos entrar aqui nessa área restrita. Amanhã é o dia de abertura da Assembleia Geral da ONU e o presidente vai fazer o discurso de abertura que deve durar até 20 minutos. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, ela também tem agenda aqui em Nova Iorque, ela tem um encontro com primeiras-damas e também com representantes da Unicef. Na terça-noite mesmo, o presidente Jair Bolsonaro retorna ao Brasil. Esse discurso na ONU sempre foi uma prioridade do presidente Jair Bolsonaro, tanto é que mesmo com saúde debilitada, ele está vindo aqui para Nova Iorque para fazer parte desse momento. Aliás, desde o início do governo, relações com outros países são prioridade do presidente Jair Bolsonaro. Em nove meses de governo, Jair Bolsonaro visitou vários países e apresentou o Brasil como oportunidade de investimentos e de parcerias. Foi assim na primeira visita oficial aos Estados Unidos, quando o presidente brasileiro foi recebido pelo colega americano Donald Trump. Lá, foi assinado um acordo que permite aos Estados Unidos lançarem satélites da base de Alcântara, no Maranhão. E os americanos se comprometeram a apoiar a candidatura brasileira a uma vaga na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Nossas nações trabalham juntas para proteger os nossos povos. Esperamos ter uma parceria ainda mais profunda e trabalharmos juntos. Da visita do presidente brasileiro a Israel, saíram seis acordos de cooperação em áreas como ciência e tecnologia, defesa, saúde e serviços aéreos. É com essas parcerias, com esse casamento e com essa confiança, é que nós podemos fazer muita coisa para o Brasil, Israel e para o mundo também. No Chile, Bolsonaro abriu as portas para parcerias. Vamos enviar simultaneamente a nossos congressos para que o aprovam no Tratado de Livre Comércio. Hemos chegado a um acordo em matéria de ciência, inovação, tecnologia. E depois de 20 anos de negociações, o acordo histórico entre Mercosul e União Europeia foi fechado em junho deste ano. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, essa é uma das mais importantes parcerias comerciais de todos os tempos e trará benefícios enormes para a nossa economia. Opinião compartilhada por especialistas. Isso vai trazer resultados extraordinários no longo prazo para o Brasil, tanto na inovação, nos diversos produtos, como na ampliação do comércio. Além de participar da cúpula do Mercosul, o presidente brasileiro também esteve em outros encontros importantes, como o Fórum Econômico Mundial, realizado em Davos, na Suíça, e a cúpula do G20, realizada em Osaka, no Japão. E a participação do Brasil na ONU, por ter destaque justamente na abertura da Assembleia Geral, serve para chamar atenção para a nossa pauta interna. É quando o Brasil apresenta temas de interesse nacional que possam facilitar as relações políticas com outros países. Para o Brasil é mais um fórum, aliás ampliado, de levar uma mensagem do governo brasileiro, a planear controvérsias e um momento estratégico. Olha, com a saída do presidente a Nova Iorque, aqui no Brasil, Hamilton Mourão assume a presidência da República. Quem tem as informações ao vivo para a gente é a repórter Selma Dias. Oi, Selma, bom dia. Oi, Renata, bom dia a você e a todos. Olha, o presidente Jair Bolsonaro embarcou na base aérea de Brasília por volta das 7 horas da manhã. Antes disso, ali numa rápida solenidade, ele passou o cargo para o vice, o general Hamilton Mourão, que vai assumir interinamente o comando do país pelos próximos dois dias, no tempo em que o presidente Bolsonaro estiver, então, nos Estados Unidos. Na sexta-feira, depois que recebeu alta médica para retornar ao trabalho, o presidente sancionou a MP da Liberdade Econômica. É uma lei que vai favorecer o ambiente de negócios e reduzir também a burocracia na hora de abrir pequenas e microempresas no Brasil. O texto também dispensa os alvarás para atividades de baixo risco. O assunto que a gente confere agora na reportagem. Mais facilidade na hora de abrir o negócio é o que prevê a lei sancionada nesta sexta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro. Entre as medidas da nova lei está a dispensa de alvarás para atividades de baixo risco, como costureiras e sapateiros. As empresas vão poder funcionar qualquer dia ou horário, desde que respeitem as regras ambientais e da vizinhança, o Estado tem um prazo para analisar a abertura de um novo negócio. Se o prazo vencer sem resposta, a empresa está automaticamente autorizada a começar os trabalhos e o registro dos horários de entrada e saída do trabalho será obrigatório apenas para empresas com mais de 20 funcionários. A lei também prevê a substituição do E-Social por um sistema mais simples e determina que documentos, como a carteira de trabalho e as certidões de cartório, passem a ser digitalizados. Segundo o Ministério da Economia, a nova medida vai gerar mais empregos e mais desenvolvimento para o país. Essa medida provisória, segundo o estudo da Secretaria de Política Econômica, pode gerar, num prazo de 10 anos, 3,7 milhões de empregos e mais de 7% de crescimento no PIB. São números muito expressivos e necessários para o nosso país. para nós realmente podermos abrir o mercado, poder fazer a economia funcionar, poder empregar mais gente. Não temos outro caminho. Num primeiro momento, fazer o que estamos fazendo. Deixar o Estado de atrapalhar quem produz. E, num segundo momento, dar condições para aqueles que reclamam que não têm emprego para serem patrões. E o ministro da Justiça, Sérgio Moro, já está em Goiânia, onde realiza a primeira visita técnica às forças de segurança envolvidas no projeto Em Frente Brasil. Ele também vai visitar uma escola municipal onde esse programa de segurança foi implementado. A Força Nacional está nas ruas de Goiânia desde o final de agosto e deve ficar por lá até dezembro. Lembrando que Goiânia foi uma das primeiras capitais a receber esse projeto piloto do Ministério da Justiça que tem como foco em combater a violência, reduzir o número de homicídios em locais com altos índices de criminalidade. Policiais militares de vários outros estados também estão atuando nas ruas de Goiânia em parceria com as equipes locais. E hoje o ministro Moro vai fazer lá um balanço, então, dessa parceria. Renata, volto com você. Obrigada, Selma, pelas suas informações. E olha, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial está promovendo em São Paulo um encontro entre indústrias e startups do Brasil e de Portugal. A iniciativa prevê quase 5 milhões em premiações para os que os escolhidos possam desenvolver soluções inovadoras. Vamos falar então com o repórter Ricardo Ferraz. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Sabe o que é match? A palavra está na moda, viu? Tem match em aplicativos de encontro, tem match entre consumidores e fornecedores, match entre empregados e empresas. E esse evento da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, pretende promover o match entre indústria e startups, aquelas empresas inovadoras em início de atividade. Como que funciona? 120 startups de Brasil e Portugal já foram pré-selecionadas pela BDI. Aí as indústrias apresentam as suas demandas e as startups tentam oferecer soluções para essas demandas. Quando isso acontece, é o match. Essa é a terceira etapa do programa Conexão Indústria Startup 4.0, promovido pela BDI. Cada uma das 30 indústrias vão selecionar duas startups, por isso metade delas vai ficar no meio do caminho. E é importante, portanto, que essas startups causem esta boa impressão neste primeiro encontro, que é apenas o primeiro encontro presencial. As empresas que forem selecionadas irão receber prêmios da BDI e assinar contratos com essas indústrias. No total, serão distribuídos R$ 4,8 milhões para os vencedores. Eu já dei uma volta pelo evento aqui, viu, Renata? E o pessoal está com aquele friozinho na barriga, preocupado em causar essa primeira impressão. Estão até mais nervosos do que aquele primeiro encontro arranjado no Tinder. É isso aí, Ricardo. Obrigada pelas informações, viu? E olha, estamos na primavera. A nova estação começou oficialmente às 4 horas e 50 minutos desta segunda-feira. E junto com ela, um evento que promete muitas atrações. É a 13ª edição da Primavera dos Museus. Vamos ao Rio de Janeiro. Priscila Terezo traz os detalhes para a gente. Bom dia, Priscila. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. E museu que não vai faltar para a gente visitar nesta semana. São 848 em todo o país e todos com uma extensa programação. Estão previstos mais de 2.650 eventos, entre seminários, exposições, oficinas, visitas mediadas, exibições de filmes, palestras, entre outras atividades. Organizada pelo Instituto Brasileiro de Museus, a semana tem como tema Museus por Dentro, por Dentro dos Museus, e propõe o fortalecimento da relação entre o público e o museu, visando estimular um maior engajamento da sociedade com essas instituições culturais. As atividades começam hoje e vão até o dia 29. A programação completa pode ser consultada no endereço programação.museus.gov.br. O site dispõe de um sistema de busca rápida que permite ao usuário encontrar atividades por estado, cidade, museu ou palavra-chave. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações. E a gente fica por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Obrigada pela sua companhia. Boa segunda-feira e uma ótima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.